No momento em que estou em seus braços, o amor me domina Quando saio de ti, fico meio perdido sem vida Pois parece que meu coração anda junto contigo E só volta pra mim quando estou em seu abrigo Tive chance demais pra falar o amor que eu sinto Mas não quis me exaltar e forçar uma situação Não queria falar, sempre cheio de mim por falar